que lindo, que lindo, que lindo bom dia Pimpim olá Pimpim, bom dia bom dia Ananias, bom dia você minha amiga, linda e sempre elegante vamos apurar que linda, que linda, um abraço pro Tojo obrigado amigo Tojo, aquele abraço pra você e toda a galera, e vamos aqui falar agora das semifinais dos campeonatos brasileiros da semifinais da Copa do Nordeste e eu vou colocar daqui a pouco o gol os gols do Corinthians, o gol do Corinthians o Ananias fala que eu não coloco o Corinthians, não, o Corinthians perdeu e você vai colocar, perdeu? quando perde ele coloca, quando ganha ele não coloca, bom dia galera da suíte, cadê Gilberto? taca, 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 cadê? olha, ele tá na sua conta aí, eu já avisei é complicado Ananias, me diga uma coisa o Pimpio, ele tá contra ou tá a favor? totalmente contra não, não tô contra não só bota quando o Corinthians perde não, eu tenho colocado o Corinthians Anglê, ele não bota é complicado, viu? e o goleiro ainda deu aí um ainda deu um gol, né? pra ver se o Corinthians chegava lá, né? mas não conseguiu chegar, menino essa galera da rapaziada lá de Cotia, né? que são atletas olha o goleiro que que fez, ó Jandrei, ó deu pro Jô, o Jô se recuperou, hein? e Ananias? não, o Jô não alisa, alisa não, moço vacilou ele faz ele chegou lá e fez né, Curitiba e Atlético-Uranaense o Curitiba venceu o primeiro jogo e vai pra final, né? vai pra final o Aleph, manga foi a sensação Fluminense e Botafogo no finalzinho no finalzinho o Cano, menino sempre Cano fez o gol de barriga barrigada, hein? chegou lá fez o gol de barriga o Palmeiras venceu o Bragantino vamos ver quem vai dar se São Paulo ou Palmeiras Tunaluz e Remo o Remo venceu a Tunaluzo e o Paysandu também está na final então vamos ter aí, né? grandes finais nesse final de semana no jogo de ida no jogo de ida vamos apurar vamos começar aqui, né? com um diretão com um diretão aquele abraço especial pra você amigo e amiga o diretão aqui na telinha Campeonato Paulista semifinal no Morumbi o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 Campeonato Paulista semifinal no Allianz Parque o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1 Campeonato Paraense semifinal no Estádio Souza a Tunaluzo perdeu para o Remo por 2 a 1 Campeonato Paranaense semifinal jogo de volta no Couto Pereiro Curitiba empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1 Campeonato Carioca semifinal jogo de volta no Maracanã o Fluminense perdeu para o Botafogo por 2 a 1 Copa do Nordeste semifinal no Castelão Fortaleza venceu o Náutico por 2 a 0 um golaço do Silvio Romero o argentino fez alá Pelé alá Silva Batuta você não lembra do Silva Batuta vocês não lembram que vocês eram meninos né o Silva Batuta quando ele lançava a bola na área ele subia parecia que a cabeça era não ele matava no peito e saco igual o Pelé jogão jogão certo e eu homenageei o Ananias o hino do Corinthians por favor meu querido Gilbertão Gilbertão que é palmeirense aquele abraço para você galera o hino do Corinthians aumenta um pouquinho o volume para a gente ouvir o hino do Corinthians homenageando essa figura maravilhosa um dos maiores comentaristas do meio norte do país da nova geração que é Ananias Ribeiro essa Ananias Ribeiro vamos lá cadê o hino do Corinthians quando o Corinthians perde ele mostra os gols toca o hino quando o Corinthians ganha ele some não fala nada é adversário do Vasco que eu não estou entendendo é porque o Vasco o Corinthians não vai jogar com o Vasco tão cedo porque o Vasco série B entendeu então não tem vai chegar lá o Vasco está voltando menino três balas aí eu homenageei você Ananias aquele abraço agora o hino do Flamengo vou homenagear aqui meu amigo Torres que ele conhece muito o hino do Flamengo e para toda a galera do Flamengo que não vai ganhar nada perdeu também não o Flamengo vai disputar a final mas vai dar vai dar Fluminense enquanto tu está homenageando assim eu já fico mesmo se o Pipim assistir um jogo se o Pipim torcer a gente já sabe o resultado é o contrário eu vou torcer para o Flamengo perdeu galera daqui a pouquinho eu vou estar no Ronda Nacional o meu abraço você amigo e amiga é tão legal essa manhã é você que está me ouvindo você que está me vendo a gente chegar nessa alegria dessas duas figuras maravilhosas que é o Ananias e a Eli que são duas figuras bacanas eu fico muito feliz de estar aqui nas manhãs eu sou bom de estar aqui agora na quarta-feira na quarta-feira o Brasil joga amanhã com a Bolívia vão ter seis substituições Neymar e o Vini e o Júnior não vão jogar porque receberam o terceiro cartão amarelo mas o Brasil já está classificado aquele abraço que lindo que lindo dia quem não sabe a saque queima valeu Paulinho esse foi o Pimpim Esportivo que lindo que lindo que lindo